O acidente foi registrado sábado à noite, por volta das 19h30, na rodovia PR-473, em Cruzeiro do Iguaçu, envolvendo um veículo Golf Placas de Francisco Beltrão, conduzido por Ivonir Gava, de 32 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo saiu da pista, caiu em uma ribanceira, colidindo contra árvores, ocasionando a morte do condutor e de seu irmão, Ângelo Gabriel Gava, de 17 anos. Que chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, porém morreu no hospital. A esposa do condutor, Gisele Pedrina Ferreira, 25 anos, foi socorrida e encaminhada ao hospital com ferimentos graves. Uma moradora próxima do local do acidente relata que ouviu quando o condutor perdeu o controle do carro. Estava dentro de casa e ouviu uma freada brusca, bem forte, em seguida um estrondo, né? Aí a gente desceu para ver até, tudo escuro, não sabia certo onde é que era. Aí descemos aqui, avistamos embaixo o carro até, eu e o meu irmão descemos porque ele tem o curso de socorrista. E eu acabei subindo de volta e ele ficou ali até chegar o corpo de bombeiros e já foi ligado para eles descer, né? A família estava indo até a casa da mãe de Gisele e sogra de Ivonir, que os esperava para o jantar em Boa Esperança do Iguaçu. As vítimas residiam em dois vizinhos, assim como conta um familiar. Ela mandou mensagem e falou, mãe, faça um jantar aqui, a gente vai jantar aí. E a mãe tinha feito mandioca e carne do porco, esperando eles virem, né? Chegaram. E como é que chegou a notícia para vocês? Foi a primeira dama e a sobrinha da minha mãe trabalha no Crass, lá de Boa Esperança. Eles que deram a notícia para a mãe.